E você? O nome da minha cachorra é Fischer. Ela é uma mistura de coca e spaniel. Ela é maravilhosa. Ela vai fazer 14 anos e está com a gente desde os 2 anos. Eu sou o pescador assíduo e sempre que eu pegava algum peixe, não importa onde, ela dava um jeito de roubar. E a gente ficava sem ter o que comer. A Fischer, que é pescadora em inglês, é muito importante para nós. Como é que a Fischer está? Ela está sem comer nada desde que nós voltamos de um acampamento. Ela continua a mesma, apesar de distante. Nós tentamos descobrir se ela comeu alguma coisa no lago, que é cheio de milhares e milhares de conchinhas minúsculas. E ela pode ter comido alguma coisa. Vamos tirar algumas radiografias, fazer um hemograma e logo retornamos, tá bom? Você está andando? Ela não precisa ser carregada, que bom. Vamos, Fischer! Eu estou torcendo que eles encontrem o que tem de errado com ela e que não seja nada sério. Para cá, Fischer. Essa é a Fischer. Oi, Fischer. Ela não está comendo e está salivando em excesso. Oi, eu posso te examinar? Hum, tá bom. Prontinho. Vira ela para mim. Vira para ela, Fischer, por favor. Você está com a barriguinha dolorida, né? Mas eu acho que ela não está com prisão de ventre. É difícil saber porque ela está muito tensa. É melhor tirar uma radiografia. É. Para saber o que está acontecendo. Tudo bem. É, isso. Muito bem. Calma, menina. Muito bom. Oi. Ela não está com prisão de ventre. O cólon está completamente vazio. Ela está com colite, que é uma inflamação intestinal. Os cachorros podem desenvolver isso de algumas formas. A principal é por infecção bacteriana. O estresse também pode causar colite. O responsável pela inflamação da Fischer é... Provavelmente alguma concha que ela comeu e devia ter uma bactéria causadora de colite. O tratamento da Fischer vai ser com antibióticos. E em pouquíssimo tempo ela deve estará e voltar a comer. Até mais, Fischer. Prontinho. Alô? Oi, aqui é a doutora Hutchson. Eu queria falar sobre a Fischer. A radiografia dela mostrou que tem uma inflamação nos intestinos delgado e grosso, que é chamada de colite. E isso explica por que o abdômen dela está super dolorido e por que ela não está... Porque ela não está comendo... Nada. Ela está tomando soro na veia e... Antibióticos. Também por via intravenosa, porque por via oral pode acabar irritando ainda mais a barriga dela. Nós vamos deixá-la sob cuidados básicos e... Muitas vezes isso já basta pra que eles recuperem o apetite. Ótimo. Muito obrigado pelo retorno. De nada. Eu te ligo amanhã. Obrigada. Até logo. Até logo. Tchau. Tchau.